Empreendedores e empreendedores radicais, aqui no Brasil são todos empreendedores radicais. Então, parabéns, parabéns a todos, mas como é que está o vencedor aqui, eu garanto que se ganhou um grande palco, não só aqui no Brasil, mas mundial. Eu fui envolvido no meu WSA desde 2011, e realmente o Brasil está se destacando no mundo. Esses empreendedores radicais que a gente tem aqui há muitos anos, a gente tem uns dois, três, entre os top 5 mundial. E a gente está falando de mais de 150 países. Então, parabéns. Ricardo, também. Boa tarde. Quero agradecer imensamente, porque esses dias eu lembrei, isso daqui é algo parecido com o que nossos amigos atletas estão lá no Parapã, lá em Líder, conquistando e, por sinal, o pessoal está arrebentando, a gente está em primeiro lugar. E isso daqui, para mim, também, é o meu troféu, a minha verdade. E isso daqui é uma coisa muito, muito importante. As pessoas que passaram por aqui falaram da dificuldade, que é primeiro para você ser, você ter um negócio, e depois para você trabalhar nessa área, na sensibilidade, na inclusão, que é muito difícil. Então, a gente precisa de ter, primeiro, muita paixão, muito amor, isso não tem, mas a gente precisa desse reconhecimento, né? De ter certeza de que você está fazendo um bom trabalho. Eu acho que eu estou, mas essa prova do que os outros falam, do que a gente está fazendo, que é uma coisa boa, legal, dá muito mais força para a gente continuar e tentar melhorar ainda mais. Muito obrigado. Obrigada.